Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo sobre resenha de um produtinho muito conhecido. Mas antes de tudo, gostaria de pedir pra vocês, pra vocês seguirem o meu canal, dá o seu joinha e então vem comigo! Então gente, tudo que eu vou mostrar pra vocês, que a gente vai resenhar aqui no meu canal, é um produtinho que já é bastante conhecido, que é a base da Tracta. Essa base da Tracta que o produto oferece, que ele diz que ele tem vitamina E, oil free, ele promete alta cobertura e secagem rápida. E eu já utilizei na minha pele e gostei bastante, mesmo tendo comprado errado, que eu comprei um tom um pouco mais claro do que a minha pele, eu fiquei mais branquinho, mas nada que não se resolva, né? Então a gente vai testar essa base na minha pele e vou fazer alguns testes com vocês. Bom gente, essa base, quando eu utilizei ela, eu achei ela parecida com a base, desculpe, da MAC, né, importada. Achei ela bastante parecida. O cheirinho dela, já andei cheirando a base que eu gosto de cheirar, ela tem um cheirinho de talco, não é um cheirinho que não é, que venha a me fazer, que não venha a me agradar, na verdade, né? É um cheirinho que eu gosto, é cheiroso, né? Eu gosto do cheiro dela. E eu vou aplicar essa base com o pincel Kabuki, tá? Da Macrylan. Eu já testei ela na minha pele, já vi, assim, na minha, não é que o produto que eu esteja resenhando aqui no meu canal, que o produto vai dar, se dar bem com a minha pele, que necessariamente o produto vai se dar bem com você. Com cada pessoa é diferente. Então, vale lembrar que isso é uma resenha, isso é pessoal, isso é meu. Bom gente, o pincel que eu vou estar aplicando aqui na minha base é um pincel da Macrylan, tá? Esse M115 da Macrylan, ele é um Kabuki reto. Eu vou estar utilizando esse pincel pra aplicar no meu rosto, tá? Gente, eu já apliquei ela no meu rosto e eu já vi que a base tem uma cobertura altíssima. Olha isso. É aquele negócio, assim, que se você não quiser chamar a atenção, não é a base ideal pra você usar, né? Porque ela é aquela basezinha que fica reboco mesmo. Eu já utilizei e eu já gostei. A gente, aqui, a minha sobrancelha eu já tinha feito pra adiantar um pouco o vídeo, senão o vídeo ia ficar muito longo. Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês, mostrando como que eu faço a correção da minha sobrancelha, porque a minha sobrancelha era bem falhada. Eu vou aplicar ela por metade do meu rosto e vou deixar a metade sem. Aqui eu vou aplicar ela de levinho pra ela não carimbar a minha sobrancelha que eu já tinha feito, né? Vou aplicar por todo o rosto, tá? Aqui na boca, inclusive na boca, só pra vocês verem a diferença que a base faz na perna do ser humano, hein? Então, gente, reparem. Aqui eu tenho bastante manchinhas de sinal, tá vendo? Hoje tá dando pra ver melhor, a câmera tá bem mais focada. Olha a diferença. Aqui tá uma máscara, né, gente? Tá uma máscara, praticamente. Eu vou aplicar no rosto todo pra não ficar estranho, porque eu me acho estranho se eu aplicar de um lado e não aplicar do outro. Como eu já mostrei pra vocês, ela é uma base de altíssima cobertura e eu gostei bastante. Eu já utilizei pra sair. Bom, vocês vão encontrar aí na cidade de vocês, vai variar o preço dela, né? Eu encontrei aqui na minha de R$25,00. Aqui eu moro em Fortaleza, encontrei num shopping essa base. E por eu estar apressadinho, eu comprei a base um pouco mais clara que o meu rosto, mas pra mim não é problema nenhum. Porque sempre eu corrijo com um pó, porque a gente é bom a gente dar uma seladinha na base, né? Ficou um pouquinho mais branco, mas o intuito aqui não é tutorial. O vídeo de hoje... Vou te dar aqui pra vocês não estranharem a minha boca. A gente olha a cobertura disso, dessa base, gente. Perfeito. Aí tá um pouco branco. Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouco do zoom. E pra quem tem barba, é mais complicado fazer ainda. Aplicar, né? Mas eu vou puxar aqui o zoom pra vocês verem. Olha isso aqui. Gente, olha essa pele. Olha essa pele, gente. Eu super adoro ela. Já usei bastante. Mas assim, lembrando que eu comprei, não é o tom da minha pele. Vocês estão vendo que ela tá bem mais clara do que o meu pouco. Porque eu comprei na Rapidez, não desistei na loja o produto. Então, gente, voltei. A minha câmera descarregou. Eu gostaria de pedir desculpa pra vocês. Mas eu vou dar continuidade agora no vídeo. Bom, o que eu ia falar pra vocês era o seguinte. Eu ia fazer um teste, como eu falei no começo do vídeo. Que era um teste de transferência. Que geralmente as bases, elas transferem bastante. Mas essa base, como ela tem alta cobertura, geralmente ela vai transferir pelo fato de eu não ter utilizado o pó compacto. Tá? Mas mesmo assim, eu trouxe um papelzinho branco. E a gente vai fazer esse teste de transferência pra ver se essa base, ela transfere bastante ou se ela transfere quase nada. A gente vai testar agora e a gente vai ver, né? Vamos lá. A gente vai batendo no rosto. Vou bater, vou exagerar um pouquinho, tá? Só pra gente ver se realmente ela transfere. E olha a transferência dessa base, gente. Parece mentira, né? Não transfere. Muito pouco. Quase nada, olha. Quase nada essa base transfere. Bom, gente, eu vou fazer outro teste, que é um teste que eu... Que às vezes me inculca um pouco. É um teste... Ela não vem dizendo que ela é a prova d'água. Mas o que é que eu vou utilizar? Eu vou pegar esse borrifador, vou jogar um pouquinho de água no meu rosto e ver se a base, ela dá aquela leve escorridinha. Então, gente, já coloquei um pouco de água. Mas como eu sou desses, eu vou colocar mais água ainda. Eu quero ver se ela escorre. A gente vai jogar mais água. Eu já tomei aquele banho, né? Parece mentira. Mas a base, ó... Tá no mesmo canto. Então, gente, o que eu tenho pra dizer dessa base é que ela tá super aprovada. Eu super gostei. Por mais que ela tenha ficado um pouco mais clara que o meu gosto, talvez ela melhore depois. Porque, como vocês podem ver, eu peguei sol nesses dias. Fui à praia, peguei sol. Então, a cor da minha base tinha que ser um pouquinho mais escura. Mas daqui a pouco... A cor da minha pele vai clarear mais um pouco que eu vou poder usar ela. Sim, senhor. Porque ela tem todos esses benefícios. A base da Tracta está super aprovada. Além dessa alta cobertura, que é algo que eu gosto bastante, né? Que me ganhou, ganhou meu coração. E além de ela ter vitamina E e de ela ser oil free. Então, super recomendo. Quem quiser comprar essa base, pode comprar porque ela tá aprovada. Pelo menos, ao meu ver, ela é perfeita. Então, é isso, gente. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo, hein?